A imagem está quase lá, bem próximo, bem pertinho. Olha eles lá, olha eles lá. A imagem agora... Mostra lá, mostra lá, mostra lá. Oi, Gugu. Agora sim. Nós estamos sobrevoando agora a lava, a gente já está bem... O Ike, o Taylor e o Zack inteirinhos para vocês. O palco, nós continuamos às 16h da noite. Olha lá, olha lá, está chegando o nosso voo naquilo. Que acabaram de pousar aqui, hein? Acabaram de pousar os três integrantes do Hansel. O Jessica de Turiaga está aqui na capital. Olha eles aí. O auditório enlouquecido. Muito bem. Agora... O carrinho do nosso programa, o carrinho do Domingo Legal, vai trazê-los até aqui no palco. Pode vir direto, pode vir direto. Vai lá, vai lá. A rapaziada que está lançando este álbum, apresentar em alguns programas. E nós estamos tendo o prazer de mostrá-los ao vivo hoje. Aqui no nosso domingo legal. Já estão quase aqui na porta. Olha, estão quase aqui na porta. Chegaram, chegaram. Olha lá. O palco já está preparado aqui para recebê-los. Estamos acompanhando as imagens. Será que eles vão querer se preparar, se maquiar? Vamos entrar direto. Vamos entrar direto. Vamos entrar direto. Então, vem. As imagens de bastidores aí do nosso domingo legal. Esse é o corredor onde estão os camarins, a parte de maquiagem. Maquiagem. Guarda-roupa. Essas irmãs estão aí? Cadê? Vamos entrar por trás ou entrar por aqui? Vamos entrar por lá? Vamos entrar por lá. Vamos entrar por lá. Está chegando. 5, 4, 3, 2, 1. Veja aí o resto. Domingo Legal Domingo 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 Tchau. 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 Tchau.